Eis que de repente ele vem com aquela pérola, você tá me cobrando demais, você me cobra o tempo todo, você tá me pressionando. São frases que eles aparentemente adoram usar, mas eles usam isso por dois motivos. Temos dois casos aqui, o primeiro deles é quando a mulher exige demais do homem, mas exige mesmo, exige tudo, quer arrancar o sangue deles, então fica naquela coisa, porque você precisa me dar atenção, entendeu? Você precisa dizer que eu sou lindinha 24 horas por dia, você precisa me mandar bom dia, boa tarde, boa noite, você tem que falar comigo pelo WhatsApp o dia inteiro, como se a outra pessoa não tivesse mais nada o que fazer. Gente, cabeça de homem, eles são muito diretos, eles são muito objetivos, então se ele já falou com você de manhã, ele não vai se preocupar em falar com você de novo na hora do almoço, ele vai falar à noite, ou ele só vai falar à noite e eu ir lá, porque na cabeça dele eu vou trabalhar, vou fazer outras coisas, depois eu falo com ela, na hora que eu tiver calmo, que eu tiver centrado, eu vou falar com ela, agora eu vou atrapalhar, eu vou falar, então isso é típico do quê? De mulher que não assume a própria vida, ela transfere a responsabilidade dela para ele, ela bota uma carga imensa na cabeça dele, coisa de mulher que não tem que fazer, agora eu vou falar, agora eu vou falar, é coisa de mulher que não tem que fazer da vida, então eu vou espizinhar o outro, eu vou encher o saco do outro o dia inteiro, eu só vou me queixar, mas Fernanda, eu tenho muita coisa que fazer, eu trabalho fora, eu faço academia, Fernanda, eu vou para a academia, às terças e quintas eu faço leg press, segundas e quartas eu faço bíceps e corro na esteira, e no sábado eu faço a unha e hidrato o cabelo com a linha da Paul Mitchell, entendeu? Tudo da carcaça para fora, né? Porque da carcaça para dentro, Deus que me perdoe, está um horror aqui, está uma vergonha, o que você faz com você aí dentro é uma vergonha, é um absurdo de olhar, você tem que começar a fazer mexinha dentro de você, a mesma atenção que você dá para a carcaça, você tem que dar lá dentro, porque quando a gente começa a dar atenção para a gente lá dentro, para essas coisas, para esses surtos, essas picuinhas que a gente fica com as pessoas, querendo arrancar delas a atenção, o carinho o tempo todo, você quer escutar o tempo todo alguma coisa dos outros, por quê? Porque você mesmo não sustenta, você não se aguenta nas próprias pernas, então eu vou pegar o do outro, é o alimento que o outro me dá, se ele ficar um dia sem falar comigo, para mim é a morte, Fernanda, ele ficou um dia, dois sem falar comigo, eu fico extremamente incomodada, eu fico quase em abstinência, sabe? Então esse é um caso, esse é um caso que realmente a gente precisa, isso não acontece só com mulher não, tem muito homem assim, tem muito homem seguro que fica sufocando a mulher vira inferno, eu já tive relacionamento assim, três, não suportei, mandei andar os três, não aguento gente, fiquei bem em cima de mim, me sufocando, me controlando, não tá, eu sou a pessoa, já sabe, eu sou hiperativa, eu sou ligada no 220, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo de ficar dando atenção para a pessoa, quem tem meu celular, quem tem meu WhatsApp, já se acostumou comigo, sabe por quê? Porque a pessoa manda mensagem para mim, demora dias para responder, aí a princípio a pessoa acha que eu estou de sacanagem, né, que eu não estou nem aí, mas não é, é porque realmente eu não consigo, às vezes, sabe por que eu acho que eu vou responder o WhatsApp? Não é para ninguém fazer o que eu estou fazendo, quando eu paro no semáforo, aí eu vou escutar aquela mensagem que a pessoa me mandou, vou ler, aí que eu vou fazer, olha que absurdo, já já estou indo levar o celular para o banheiro, só falta eu fazer uma coisa dessa, porque não dá tempo mesmo, então isso é uma coisa que a mulher ou o homem precisa trabalhar dentro deles. A outra coisa é quando o homem fala que você está pressionando, que você está controlando, que você está cobrando coisas, sendo que ele nem é seu namorado. aí é caso para chamar os poderes de Grayskull, é caso para chamar a Xirra, lembra da Xirra? As mais velhas vão lembrar, isso na época da Xirra, é puxar a espada da Xirra e... como é que é? Então, eu estou, você está me cobrando muito, eu nem sou seu namorado, a gente nem tem nada sério, se eu não tenho nada sério com você, eu sou o que, então, se eu não sou séria? Eu acho que quando o homem fala uma coisa dessa, eu acho que você não tem nem a resposta. Aliás, eu podia escrever um livro inteiro, só falando de mensagens cretinas que não devem ser respondidas. Essa é uma delas. Acho que deixar no vácuo uma mensagem dessa vem bem a calhar, porque a pessoa, ela veste, sabe aquela carapuça de falei besteira, e ela não tolera desaforo a esta mulher, e ela vai embora pisando duro no saltinho, no escarpão vermelho, sabe como é que é? Então, vem bem a calhar, então, quando o homem fala uma coisa dessa, você não tem nem que responder, você tem que virar, querida, ir embora, empinar o traseiro e ir embora, bater cabelo e ir. Não tem que ficar ali para escutar mais desaforo, não tem, entendeu? Então, são esses dois casos, minha gente, e a gente tem que começar a distinguir isso. A gente tem que começar a observar, gente, observar a nossa vida e observar as coisas que acontecem. Um ótimo final de semana para vocês, até segunda. Obrigada. 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 Obrigado.